Fui morar pra São Paulo com meu esposo há oito anos atrás, tivemos a nossa filha, hoje ela está com sete anos. E por conta da pandemia, tudo, a gente decidiu voltar pro Sul, pra ficar perto dos familiares, né? E pra minha filha poder crescer aqui perto deles também, né? Só que meu marido ainda não conseguiu vir de lá, a gente veio em dezembro pra cá. Então eu vim com a minha filha pra ficar perto dos familiares, mas a minha família principal, que é nós três, estamos ruins, né? A desordem sistêmica, ela faz isso com a gente. Quando a gente sai fora do nosso lugar de filha, começa a julgar, a condenar, a querer dar jeito, a querer resolver as coisas do pai e da mãe, eu vou sair em desordem das outras relações também. Então, em algum momento, em algum momento eu vou dizer assim, opa, eu tive uma ideia brilhante aqui, essas ideias brilhantes, elas sempre são brilhantes mesmo, porque trazem muita consciência, né? Mas é um tiro no pé essas ideias brilhantes, né? Eu vou lá ficar perto da minha mãe, porque ela tá precisando de mim, ela tá sentindo o meu assalto, ou é a minha filha precisa crescer perto da avó. Olha o peso que você tá colocando, né? Na filha. A minha filha que precisa disso, não sou eu. Então, eu vou lá, deixo meu marido, deixo tudo que a gente tá construindo aqui, da nossa família, e vou lá, vou lá olhar o que que tá acontecendo na vida da minha mãe, do meu pai. E aí, o que que acontece? Você sai fora do seu lugar de esposa, sai fora do seu lugar de mãe. E aí, o que acontece?